Lô, à lô, fui que livre Podes escolher sol ou sombra Galerias ou barreiras Só para ver estas douradas Maltesas arranjarem seiscentas bandas de lheiras Ai que livre e importante Só palmas todos de pés Já só vi ao passe de onde Cabe-se aquela banda Da praça da Nazaré Mas de onde é que ele me apareceu Esse doido simbola Vem três binobes no ar Cacar ao chute e parar Tenho um mês todo inchado Estragou-me a minha roupa nova Mãe estragou-me a dor Leva-me em homens brilhantes E acalto-me em barrete De cor do burro que a voz Mas de onde é que ele me apareceu Esse doido simbola Vem três binobes no ar Cacar ao chute e parar Tenho um mês todo inchado Estragou-me a minha roupa nova Mãe estragou-me a dor Leva-me em homens brilhantes E acalto-me em barrete De cor do burro que a voz Podes escolher sol ou sombra Galerias ou barreiras Só para ver estas douradas Maltesas arranjarem Seixem-te as bandas lheiras Ai que lido e importante Só palmas todos de pés Já só vi ao passo Doido de casa e para aquela banda Da praça da Nazaré Mas de onde é que ele me apareceu Esse doido simbola Vem três binobes no ar Cacar ao chute e parar Tenho um mês todo inchado Estragou-me a minha roupa nova Mãe estragou-me a dor Leva-me em homens brilhantes E acalto-me em barrete De cor do burro que a voz Mas de onde é que ele me apareceu Esse doido simbola Vem três binobes no ar Cacar ao chute e parar Tenho um mês todo inchado Estragou-me a minha roupa nova Mãe estragou-me a dor Leva-me em homens brilhantes E acalto-me em barrete De cor do burro que a voz Mas de onde é que ele me apareceu Esse doido simbola Vem três binobes no ar Cacar ao chute e parar Tenho um mês todo inchado Estragou-me a minha roupa nova Mãe estragou-me em homens brilhantes Leva-me em homens brilhantes E acalto-me em barrete De cor do burro que a voz Ei, mil, mil, 3, 2, 3, 4, 8, 8, 8 Ai, ai, to todo é morível Tchau, tchau.